No vídeo de hoje, vamos falar da flor, sedum vistoso. O sedum vistoso é uma planta herbácea, suculenta, florífera e ramificada, com cerca de 60 cm de altura. O caule é ereto e carnoso e as folhas são opostas, igualmente espessas, de coloração verde azulada, formato oval e com bordos denteados. As inflorescências surgem no verão e são muito grandes, densas e vistosas, formadas por inúmeras flores de cor rosa, branca ou vermelha e formato de estrela. Durante a frutificação, as flores dão lugar a sementes amarronzadas. Nome científico, sedum sectabile. Nomes populares, sedum espetacular. Família, Crassula ciaia. Categoria, cactos e suculentas, flores perenes clima, equatorial, mediterrâneo, oceânico, semiárido, subtropical, tropical. Origem, Ásia, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão altura, 0.4 a 0.6 metros. Luminosidade, sol pleno. No paisagismo, esta bela florífera presta-se para a formação de maciços e bordaduras, principalmente ao longo de muretas e paredes, disfarçando as linhas retas da construção. Também pode ser plantada em vasos e jardineiras. Em geral, ela aprecia o solo arenoso e é pouco exigente quanto à fertilidade. É tolerante à salinidade do solo, o que a torna apropriada ao plantio no litoral. Após sua implantação, torna-se mais bonita e forte a cada ano, pois armazena reservas em suas raízes tuberosas. Deve ser cultivada sob sol pleno, em solo fértil, bem drenado, leve, enriquecido com matéria orgânica e irrigado periodicamente. Não tolera encharcamento prolongado. Tolerante a períodos de estiagem. Resistente ao frio e às geadas, rebrotando com vigor na primavera. Multiplica-se por estacas e separando as mudas que se formam junto à planta-mãe. Os cuidados com o plantio do sedum vistoso, sedum sectabílio sedum vistoso é uma planta bastante resistente e pouco exigente, por isso é uma ótima opção para quem está iniciando no cultivo de plantas suculentas. No entanto, alguns cuidados são importantes para o seu bom desenvolvimento. A importância do solo para o sedum vistoso, sedum sectabílio solo é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento das plantas, pois fornece os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. No entanto, cada espécie de planta tem suas próprias necessidades em relação aos nutrientes presentes no solo. O substrato ideal para o sedum vistoso, sedum sectabílio O substrato ideal para o sedum vistoso é uma mistura de areia grossa e terra vegetal. O substrato ideal para o sedum vistoso é uma mistura de areia grossa e terra vegetal. O substrato ideal para o sedum vistoso é uma mistura de areia grossa e terra vegetal. O substrato ideal para o sedum vistoso é uma mistura de areia grossa e terra vegetal.